A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos para juntos glorificar o santo nome do Senhor. Salmo 31, nesta madrugada, quebra de toda a opressão maligna. E nós vamos juntos nessa jornada, clamar ao Senhor, para o Senhor quebrar a opressão das trevas. A opressão que vocês têm sentido diante das lutas, diante das dificuldades, diante do problema, das lutas que você tem vivido. Vamos fazer orações para destruir a opressão, para quebrar a opressão. Então, vem comigo nessa jornada, fecha teus olhos se você não estiver com a Bíblia, porque se você estiver, você vai me acompanhar na Bíblia. Então, Salmo 31, então repete assim comigo. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livre-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livre-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tire-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei nas tuas benignidades, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um gorrou para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se colunhavam contra mim. Intentam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu cerro. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios. Emudeço na sepultura. Emudeço os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens. Ó culta os ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai o Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado, engrandecido é o Senhor para todos sempre. Maravilhoso Deus eterno, Rei querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. Neste momento, ó Pai, me coloco diante da tua presença. Eu me coloco, Senhor, diante, meu Pai, de ti nesta madrugada. Meu Pai, junto com este irmão, junto com essa irmã, nesse propósito do Salmo 31, Senhor, para quebrar toda a opressão, para que o Senhor destrua toda a opressão. Nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, e aonde estiver, ó Pai, uma opressão nos cercando, que o Senhor destrua, que o Senhor quebre. E que neste momento, ó Pai, diante de ti, estamos unidos em uma só fé e em uma só oração. Nos colocamos diante de ti. Eu me coloco na brecha diante de ti, pela vida dele e pela vida dela. Primeiramente, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas dívidas, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas fraquezas. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por todas as nossas vaidades, perdão pelas nossas iniquidades, perdão pelas nossas transgressões, perdão porque o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou da vaidade, o Senhor nos tirou do engano, o Senhor nos tirou do charco de lodo, o Senhor nos tirou das garras de satanás. Meu Deus, éramos escravos, Senhor, éramos escravos do inimigo, éramos presas, ó Pai, do inimigo, mas um dia fomos encontrados, fomos achados por ti, e hoje nós estamos diante de ti, hoje nós estamos diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Perdoa, neste momento, Pai, os pecados deste irmão, perdoa, meu Pai, neste momento, os pecados desta irmã, perdoa, Senhor, neste momento, as nossas falhas, as nossas dívidas, perdoa, Senhor, neste momento, os nossos pecados, os nossos erros e tudo o que nós temos falado. Nós reconhecemos, ó Pai, a nossa iniquidade, nós reconhecemos a nossa vaidade, nós reconhecemos, Senhor, o nosso orgulho, o nosso eu, nós reconhecemos que em nós, ó Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, mas por isso, ó Pai, é que neste momento, nesta madrugada, dará maná raço, minácia, eu me humilho diante da tua presença, eu me humilho diante do Senhor, para te pedir agora o teu perdão. Perdoa este irmão, Senhor, este ouvinte, este inscrito, este membro desse canal, perdoa este irmão, esta irmã, perdoa esta família, que está, meu Pai, neste propósito do Salmo 31, para que o Senhor quebre toda a opressão. Perdoa esta pessoa que está orando conosco, esta pessoa que entrou neste momento de oração, e que está conosco, ó Pai, quem sabe pela primeira vez, quem sabe já está acompanhando há muito tempo, há muitos anos, mas o Senhor é o Deus, não importa o tempo, mas o que importa é o teu poder, que estamos invocando. não importa se essa pessoa está orando agora, no exato momento, que este vídeo, que esta oração está indo para o ar, neste canal, como se fosse daqui a 10, 15, 20 anos, que ele vem orar, que ele vem encontrar este vídeo, e quem esteja orando, porque a oração, o Senhor não pede a invalidade. Nós entendemos pela tua palavra, que no momento que essa pessoa ora, que no momento que ela concorda, porque a tua palavra diz que o que é concordado na terra, é concordado nos céus. Então, tanto e quantas vezes nós concordarmos com esta oração, ela vai se manifestar em nossas vidas. Meu Deus, neste momento, ó Pai, estamos pedindo e clamando a ti a libertação, libertação da opressão maligna, libertação daquilo que não provém de ti. Então, repreende e quebra, meu Pai, destrói, destrói, Pai, todo o vício na nossa família, repreende todo o vício na nossa casa, repreende todo o tipo de vício dentro do nosso lar. Sabemos que Satanás, ele luta para trazer vícios, para trazer bebidas, para trazer vício em cachaça, vício em bebidas alcoólicas, vício nas drogas. Satanás, ele luta para trazer para os jovens craque, maconha, cocaína, narguelê, lança-perfume, LSD, drogas sintéticas, que o Senhor quebre, quebre tudo isso, não permita, Senhor. Satanás luta para trazer maus costumes, luta para trazer e arrabanhar, meu Pai, destruir casamentos, para levar o marido, a esposa, para o adultério, luta para haver desvócio, para haver briga, para haver contenda, mas a Tua Palavra diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, clamamos aos céus para o Senhor desfazer essa obra satânica, essa obra maligna, essa obra das trevas, essa obra, meu Pai, demoníaca, que tem operado dentro dessa casa, que tem investido contra a vida deste jovem, desse rapaz, dessa moça. Meu Deus, Satanás está lutando, meu Pai, para destruir as famílias, destruir a saúde, destruir a miséria, quer ver ele, quer ver o Teu céu, a Tua céu na miséria, desempregado, mendigando, mas a Tua Palavra diz, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi uma descendência do Senhor, a descendência mendigar o pão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Satanás luta por todas as obras de todos os jeitos, mas eu creio, dará manarrá a sua minácia neste momento, que o Senhor pode entrar dentro desta casa, com o braço forte, que o Senhor pode libertar esta pessoa do poder das drogas, que o Senhor pode libertar esta pessoa do poder, meu Deus, das trevas, do poder, meu Pai, do homossexualismo, do lesbianismo, da bissexualidade, do travestismo, que o Senhor repreenda pelo poder do Espírito Santo, porque onde tem o Espírito de Deus, Satanás não tem vez, não tem como prevalecer, então que o poder do Espírito Santo de Deus liberte, meu Pai, liberte, meu Pai, vim a transformar, porque o poder do Espírito liberta, o poder do Espírito transforma, o poder do Espírito lava, o poder do Espírito liberta, então liberta esta pessoa, Pai, liberta, Pai, o Espírito dele e dela, que está aprisionado em um laço de passar em ele, que está aprisionado, Pai, em um laço maligno, em um laço armado, em uma armadilha das trevas, meu Deus, quebre essa influência das trevas, na vida dessa pessoa, liberta a mente, liberta o coração, liberta o Espírito, liberta a alma, dessa pessoa, a Tua Palavra diz, que se com a Tua boca confessares, confessares, e com o Teu coração, se Teu coração creres, será salvo, Senhor, a nossa oração agora, é que o Senhor derrame do Teu amor, o amor que não tem dimensão, o amor, meu Pai, que não tem altura, comprimento, largura e nem profundidade, derrama, meu Pai, desse amor, eu Te peço, neste momento, muda o coração deste homem, muda o seu coração desta mulher, para que ele e ela se transformem em uma nova pessoa, libertos desta opressão, se transformem, meu Pai, em uma nova pessoa, vivendo um novo tempo na sua vida, uma pessoa transformada, uma pessoa purificada, uma pessoa liberta, uma pessoa pura, uma pessoa, Pai, com uma vida completamente cheia da Tua presença, essa pessoa, meu Deus, que por várias vezes ela já ficou internada, essa pessoa que já tentou suicídio, essa pessoa, Pai, que vive em crise de depressão e de ansiedade, pessoas, Pai, que várias vezes, essa pessoa já foi internada em casa de recuperação, essa pessoa que passou por procedimentos médicos, por procedimentos psicológicos, mas as terapias, a medicina, a ciência, os medicamentos, os equipamentos médicos não puderam fazer, o Senhor pode, o Senhor pode libertar, essa pessoa que vive numa opressão, não, Senhor, que não sabe o que fazer, nem que decisão tomar, mas, infelizmente, essa pessoa, ela não conseguiu a liberdade, Pai, tentando de todas as formas, até a ciência, meu Pai, diz, Pai, que as que não tem mais o que fazer, mas nós sabemos que só conseguimos abandonar absolutamente, definitivamente, qualquer vício, qualquer coisa, Pai, que não, que é pecaminosa, se foi principalmente que foi Satanás que nos trouxe, Senhor, só conseguimos, meu Deus, se o Senhor entrar na questão, se o Senhor entrar na nossa vida, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, entra na vida dessa pessoa e liberta essa pessoa da maconha, liberta essa pessoa do crack, da cocaína, das drogas completas aí, liberta essa pessoa dos vícios do álcool, do alcoolismo, da ogia, do adultério, liberta essa pessoa, Pai, do homossexualismo, do lesbianismo, da bissexualidade, do travestismo, liberta essa pessoa da pornografia, liberta essa pessoa das palavras torpes, liberta essa pessoa, Pai, por esses vícios que tem trazido, Pai, para essa pessoa uma falsa sensação de liberdade, em que essa pessoa, meu Pai, no ápice aí do desejo, no ápice da emoção, essa pessoa, Pai, ela recorre às drogas, ela recorre às drogas como alívio, ela recorre, meu Pai, ao álcool como alívio, ela recorre ao fumo, Senhor, ao fumo, Senhor, ao cigarro como alívio, como uma válvula de escape, ela recorre, Pai, ao homossexualismo, ao lesbianismo, a bissexualidade, ao travestismo, como um alívio, Senhor, ela recorre, meu Pai, como alívio da sua alma, Senhor, para suprir uma necessidade emocional, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, com muito amor no nosso coração, transbordando, Senhor, clamamos para que o Senhor alcance o filho dessa irmã, a filha dessa irmã, o filho desse irmão, a filha desse irmão, os filhos, o ex-marido, essa pessoa para que recorre o adutério, Senhor, como a válvula de escape, porque não suporta mais as brigas dentro do lar, e encontrou nos braços de outra, Senhor, encontrou nos braços de outra pessoa, seja uma outra mulher, um outro homem, encontrou nos braços de outro, Senhor, aquilo que usa uma válvula de escape, ó Pai, emocional, psicológica, meu Deus, em nome de Jesus, muitas das vezes, é até por maldições hereditárias, porque papai era assim, eu tenho que ser assim, mamãe era assim, eu vou ser assim, eles recriminavam, mas acabam caindo no mesmo eu, porque Satanás sempre está por trás, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que a droga, que os vícios, que o adutério, que a pornografia, não se compara a verdadeira alegria, não se compara a verdadeira felicidade, não se compara com a vida plena, com a vida justa, boa, a vida e a abundância que o Senhor nos prometeu, porque quem veio roubar, quem veio matar, quem veio destruir, foi Satanás, mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância, a vida cheia da presença de Deus, em nome do teu filho amado Jesus, que para isto veio, desfazer as obras das trevas, nós oramos, crendo, nós oramos, acreditando, depositando a nossa confiança, a nossa esperança, confiando no teu poder, que o Senhor pode hoje resgatar este filho, que o Senhor pode resgatar esta filha, que o Senhor pode resgatar este homem, esta mulher, resgatar esta pessoa, que o Senhor pode tirar esta pessoa da perdição, que o Senhor pode tirar esta pessoa da má companhia, que o Senhor pode tirar esta pessoa das garras do diabo, de Satanás, liberte meu pai, meu Deus, este homem, liberta esta família, liberta este homem, que é tão esforçado, esta mulher que é tão esforçada, esse casal, essa família que é tão esforçada, tão trabalhadores, mas infelizmente o dinheiro tem sido desperdiçado nos vícios, tem sido desperdiçado nas drogas, tem sido desperdiçado no álcool, essa mulher que ama o seu marido, mas cada dia que passa, Senhor, está mais difícil conviver com esse alcoólatra, conviver com essa pessoa viciada na pornografia, com essa pessoa viciada no cigarro, na cachaça, viciada meu pai, que está aí, que é adulterando, e quando chega em casa, é para esculhambar, é para denegria, é para humilhar a sua companheira, a sua esposa, os seus filhos, e muitas das vezes levantar até o braço, é tão difícil para essa mulher, essa pessoa conviver, meu Deus, com essa pessoa, meu pai, que está nas garras de Satanás, ela vem do seu companheiro, do seu marido, das garras de Satanás, mas nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Seu, nos céus, crendo, ó Pai, nós oramos crendo no poderoso nome de Jesus Cristo, nós oramos crendo neste momento, neste nome tremendo, crendo neste nome profundo, neste nome que está acima de todos os nomes, no poder do sangue, do dono deste nome, meu pai, que é Jesus, este nome, é que resgata da perdição, o nome Jesus, é que resgata das drogas, e os nomes Jesus, o poder do sangue de Jesus, é que resgata do alto, este nome Jesus, e o poder do sangue de Jesus, é que resgata das más companhias, é que resgata das más influências, então traz hoje, para esta pessoa, a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade, a palavra do Senhor nos diz, que o Senhor veio para dar vida, e entregar esta vida, em abundância, vida abundante, espiritual principalmente, porque quando está, a vida espiritual é abundante, não tem espaço para mais nada, nós queremos o nome de Jesus Cristo, manifestado na nossa vida, que o Senhor traga liberdade, a esta pessoa, que o Senhor traga para esta pessoa, uma vida transformada, uma vida maldada, a vontade do Senhor, a tua palavra diz, que não fuz conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que possas perceber, e entender, qual é a boa, perfeita, e agradável vontade do Senhor, este homem, meu Pai, quer conhecer a tua vontade, essa mulher precisa conhecer a tua vontade, liberta Pai, para aqueles, para aqueles que não conseguem, abrir mão das drogas, que não conseguem, abrir mão do adultério, que não conseguem, abrir mão, Pai, do vício, do álcool, da cachaça, do homossexualismo, dos pecados sexuais, não conseguem, Pai, liberta este homem, liberta esta mulher, que não conseguem, abrir mão das noitadas, das festas, das discotecas, liberta este meu Pai, que já não consegue, ter uma vida de trabalho, que não consegue, largar amante, o amante, porque os vícios roubaram, porque o amante, roubou as forças, o pecado, roubou as forças, o vício, roubou o ânimo, deste homem, dessa mulher, os pecados sexuais, roubaram a força, deste homem, desta mulher, os vícios, roubaram a coragem, dessa pessoa, meu Deus e meu Pai, pelo poderoso nome, de Jesus Cristo, neste momento, venha operar nesta casa, que neste momento, o Senhor possa operar, nesta família, que o Senhor possa operar, dentro deste lar, e destruir as cadeias de morte, destruir as cadeias do álcool, destruir as cadeias, trazidas pelos vícios, destruir as cadeias, trazidas pelos pecados sexuais, nós queremos que o Senhor, meu Pai, que a verdadeira ajuda, que esse homem pode ter, é a única, e verdadeira ajuda, que essa pessoa pode ter, só o Senhor pode libertar, ninguém mais, Deus, exclamamos aos céus, ó Pai, essa pessoa que se encontra, numa situação, que só o Senhor, que só a tua graça, que só a tua glória, que só a tua unção, que para tirar ele, do fundo do poço, porque aqui Pai, só o Senhor tem poder, para tirar ele, do fundo desse, no final desse túnel, que ele está, desse calabouço, desse beco sem saída, não é nada, num automático, mas é um processo espiritual, é uma caminhada, com o Senhor Jesus, é conhecendo a tua palavra, então a cada palavra, que liberamos neste canal, a cada palavra revelada, revela-se, ó Pai, abre descortina o véu, sobre teu filho, sobre a tua filha, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse filho, essa filha, sobre o marido, sobre a esposa, revela essa pessoa, que ela possa encontrar, meu Pai, na sua família, ó Pai, na sua igreja, Senhor, que eles possam encontrar, principalmente em ti, Senhor, a força, o apoio, a determinação, para prosseguir, e eu creio, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor pode, aplanar este caminho, que o Senhor pode, aplanar a caminhada, então vai tocando, na vida dessa mulher, vai tocando, ó Pai, que está agressiva, que está angustiada, que está triste, que está entre a vida e a morte, ó Pai, na opressão tão grande que está, entra agora nesta causa, que o Senhor julgue agora esta causa, que o Senhor peleje agora por esta família, que o Senhor vai dar o grande livramento, sopra o vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, sopra sobre esta família, sopra sobre esta casa, sopra sobre esta vida, vem da proteção, vem da liberdade a essa pessoa, vem, meu Deus, vem reestroplar a sua família, porque para ela é muito importante, essa liberdade, Senhor, Senhor, essa família precisa, essa família precisa, essa família ama essa pessoa, porque eles estão clamando, que o emprego dela, meu Pai, o emprego dele, venha ter as portas abertas, que eles perderam, e seja maior, meu Pai, porque a Tua palavra diz que sempre, o Senhor dá muito mais a lembra, abundantemente do que pedimos ou pensamos, meu Pai, tira essa pessoa dessa encruzilhada, de dúvidas, essa pessoa que é oprimida, por obras malignas, essa pessoa que é oprimida, que o inferno trabalha, o diabo trabalha, essa pessoa, meu Deus, que é oprimida em obras satânicas, obras espirituais, que é, Senhor, oprimida, meu Deus, em coisas de magia negra, de mágica, de feitiçaria, tudo que está oprimindo, aprisionando ele e ela, para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, esse homem é igreja, essa mulher é igreja, o filho, a filha, o Pai, que eles estão clamando, se não eles querem que eles sejam igreja, eles não conseguem, ó Pai, se libertar sozinhos, ninguém consegue se libertar sozinho, se não for o Senhor, se não for o Senhor por este homem, por esta mulher, então liberta ele, liberta ela, nós encontraremos a liberdade, quando o Senhor nos verdadeiramente nos libertar, se vós, e até está escrito, Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então só Jesus pode libertar, nós só vamos encontrar saída, essa pessoa só vai encontrar saída, para mudar a história dele e dela, se o Senhor libertar, e só o Senhor sabe, a porta de escape, só o Senhor sabe, meu Pai, como sair desse deserto, só o Senhor sabe, como sair desse vale, só o Senhor sabe, como abrir uma porta, meu Pai, para este homem, para esta mulher, só o Senhor sabe, como dar a cura divina, que ele precisa, só o Senhor sabe, como restaurar esse casamento, só o Senhor sabe, agir do sobrenatural, só o Senhor sabe, eu dar, meu Deus, deite, ere, me narrar, suminácia, envia a resposta de fogo, meu Pai, para toda a opressão na mente, para toda a opressão psicológica, para toda a opressão no corpo, dessa pessoa, para toda a opressão, meu Pai, no coração, de todas as formas, em qualquer âmbito da sua vida, que ele sofra, que essa força maligna caia, seja repreendida, toda a força das drogas, seja perdida, na vida desse homem, dessa mulher, todo esse laço, Pai, de vícios, Pai, de álcool, de drogas, de cachaça, de cigarro, de pecados sexuais, de pornografia, de pedofilia, tudo isso, meu Pai, que está aí, meu Pai, Satanás, que está atuando os órgãos sexuais, desse homem, dessa mulher, queima Jesus, queima ele, que esse homem está no adultério, meu Pai, em nome de Jesus, queime, que quando esse marido, meu Pai, essa esposa, estiver com os amantes, meu Deus, tenha nojo, ânsia de, vomite em cima dele, vomite, vomite, nojo, mojo, e volte, Pai, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, porque não é ele, Senhor, é Satanás por trás, nós estamos julgando, Pai, o pecador, não, nós estamos clamando, e quebrando, Pai, para que ele seja liberto, do pecado, para que ele seja, a semelhança de Cristo, chegue à estatura de Cristo, retorne ao seu primeiro amor, que é Jesus Cristo, essa pessoa receba, Pai, um coração transformado, que essa pessoa tenha condição, de deixar o vício, e se erguer, Pai, em meio a essas dificuldades, nós confiamos no Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós cremos, que através da verdade, através da liberdade em Cristo, nós já vencemos, toda a troca, nós já vencemos, porque a vitória desse homem, é a minha vitória Senhor, então vamos vencer, Pai, essa pessoa vai vencer, nós já vencemos, pelo poder do nome, do sangue de Jesus, meu Deus, toda a maldade, todo o pecado, ajuda essa irmã, ajuda essa casa, ajuda esse irmão, ajuda esse pai de família, ajuda essa pessoa, Pai, porque há tantos vícios, e o vício, já trouxe tanta tristeza, já trouxe tanta destruição, dentro desse lar, amargura, trouxe briga, discussão, meu Deus, alcança esse filho, alcança ali, para essa casa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, tem pessoas que estão presas, por causa do vício, tem pessoas que estão encarceradas, ó Pai, por causa do vício, arrependidas, mas estão lá, era a estratégia de Satanás, era o que Satanás queria, denigria a imagem dele, porque quantos filhos, dos teus servos, das tuas servas, estão numa clínica psiquiátrica, quantos filhos e filhas, das tuas servas, das tuas servas, estão, meu Pai, num presídio, porque Satanás, entrou com as más companhias, levou para as drogas, levou para os pecados sexuais, fez uma, fez uma salada satânica, e colocou ele encarcerado, preso, estão nos presídios, entra lá, nos presídios, ó Pai, com salvação, nas cadeias, visita neste momento, a casa de recuperação, visita neste momento, ó Pai, a Cracolândia, visita neste momento, ó Pai, aonde, ó Pai, tem um pai, uma mãe, clamando pelo seu filho, que está entregue às drogas, que está entregue na pornografia, que está entregue no adultério, uma mulher, uma esposa, um marido, lutando, Senhor, lutando, Senhor, para o seu marido ser liberto da pornografia, porque ela entende, ó Pai, ela perdoa, porque ela entende que não foi, a luta dela não é contra a carne e sangue, não, não, a raiva dela não é da amante, não, é de Satanás, que fez essa, esse, esse, esse arrumadinho, essa estratégia, meu Pai, quantos, ó Pai, estão aí, quantos pais e mães pedindo para o seu filho, que estão no tráfico de drogas, que estão, meu Pai, às vezes não está nenhum vício, mas está envolvido naquela situação, como aviãozinho, como, porque a pessoa, em ganhar um trocado, ou, ou fazer um, um, um transporte, e está ali, ó Pai, encarcerado, aprisionado, porque a pessoa, não, eu vou, faço, ganho aqui esse, esse dinheiro, eu preciso, resolvo a minha vida, e depois eu peço perdão a Deus, e agora Satanás, caiu na laço de Satanás, os laços de Satanás, foi bem preparado, armou, aprisionou, e sacudiu ela no presídio, sacudiu ela no presídio, agora só o Senhor, quantos estão aí na boca de fumo, que é filho de crente, Pai, quantos estão na cracolândia, que é filho de crente, quantos estão no presídio, que é filho de crente, quantos estão nas, nas clínicas psiquiátricas, por causa dos vícios, que é filho de crente, quantos estão, porque a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo, e já estão envolvidos, quantos entrou, disse, não, só foi uma escapadinha, a mulher, a mulher não sabe, depois eu peço perdão a Deus, e aí, ou então, veio, deu uma olhadinha, onde não devia, e entrou pelo vício da pornografia, se tornou vício, foi um laço de Satanás, meu Deus, que só o Senhor pode quebrar, só o Senhor tem poder para quebrar, para dar força a esse homem, para se libertar, ele não encontra a força, dentro dele ele quer, dentro dela a alma gêmea, a alma chora, quer mudança, quer transformação, quer retornar, meu Deus, quer voltar, mas não encontra a força, meu Deus, traz uma mudança extraordinária, uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, uma mudança pura, uma mudança transformada, uma mudança transformadora, uma mudança renovada, Senhor, na vida dele e dela, pai, e de todos que estão aprisionados, em opressão, porque consequentemente, essa família, meu pai, que eu estou falando, daqueles que estão, verdadeiramente nos vícios, mas em consequência, pai, contra a partida, a família está oprimida, pela situação, a situação, e quando o Senhor quebrar, isso tudo na vida deles, consequentemente, vai vir paz, vai chegar alegria, dentro dessa casa, vai chegar harmonia, dentro desse lar, nesse casamento, vai haver restauração, vai haver portas abertas, quantos perderam os seus trabalhos, por causa do vício, quantos, oh pai, por chegar todos os dias, embriagado no trabalho, chegar cheirando a maconha, dentro do trabalho, e foi, teve que ser dispensado, ele era um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, e eles são trabalhadores, mas, o vício aprisiona sim, encarcera dessa maneira, a pornografia, os vícios, o pai do adultério, consumiu esse homem por completo, dessa mulher, destruiu o lar, não olhou para trás, não olhou para os filhos, não olhou para a esposa, desprezou a pessoa, da sua mocidade, como diz a Bíblia, que as prisões sejam abertas, nessa madrugada, nós pedimos, que aqueles que sofriam, não sofram mais, o Senhor diz na tua palavra, eu vim, pai eu vim, e para vós que estás cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vinde a mim, todos que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu te peço agora, e eu te clamo agora, Senhor, que o Senhor possa estender, as tuas mãos de milagre, que o Senhor possa estender, as tuas mãos de poder, para trazer alívio, a essa pessoa, estenda as tuas mãos de graça, repreenda agora, toda a força maligna, força do diabo, força de Satanás, seja quebrada, a opressão maligna, seja quebrada, essa opressão das trevas, seja quebrada, que toda a opressão, seja quebrada, em nome de Jesus Cristo, derrama do teu poder, repreende todo o mal, repreende o demônio, as doenças, repreende a enfermidade, o espírito de morte, repreende os laços armados, os laços malignos, repreende os laços, arquitetados nas trevas, repreende as armadilhas, de Satanás, vai queimando agora, vai armarrando agora, vai destruindo agora, essa força do diabo, que saia agora, meu pai, Satanás, saia desta casa, saia deste couro, saia deste filho, saia desta filha, saia do marido, da esposa, saia, saia você, em nome de Jesus Cristo, saia, em nome de Jesus Cristo, saia deste filho agora, dessa mãe, que está orando, essa mãe que está orando agora, no porta-retrato do filho, apresentando, Senhor, é esse o meu filho aqui, que precisa ser liberto, essa pessoa que está com a foto na mão, Senhor, é esse o meu marido, que precisa ser liberto, é esse daqui Jesus, é esse daqui, é não inocência, não é idolatria não Senhor, é da inocência Senhor, mas porque, para demonstrar, Senhor dizer, papai, é esse aqui, aonde esse filho estiver, aonde essa filha estiver, aonde esse marido estiver, aonde esse esposo estiver, aonde essa pessoa, que essa pessoa está pedindo, estiver o pai, seja no leite do hospital, seja nos braços das amantes, seja no adultério, seja no vício, seja nas drogas, seja numa clínica, seja num presídio, seja no hospital, traz liberdade, traz vida, traz milagre, traz transformação, traz a tua bênção, traz a tua vitória, traz o teu milagre, dará maná raça, hominará maná gassóbria, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém meus queridos, que Deus te abençoe poderosamente, abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que você e sua casa, você e sua família, servirão ao Senhor, libertos de toda a opressão, maligna, amém, quem crê, declara aí, nos comentários, amém, eu creio, que Deus quebrou toda a opressão, maligna, dentro da minha casa, da minha vida, da minha família, do meu filho, aonde você quer a opressão, vai declarando aí, amém, que Deus abençoe meus queridos, mais um final, mas crendo, na grande vitória do Senhor, deixa teu like, compartilha com amigos, irmãos e familiares, esparramo nas redes sociais, se transformando assim, você quando faz isso, você se torna um instrumento vivo, nas mãos do Senhor, porque a obra é feita comigo e com você, não, os anjos até queriam fazer, mas Deus disse, não, é o meu povo que vai fazer a obra, então, meu irmão, minha irmã, você vai, faça a obra aí, compartilhando e glorifique a Deus, porque com certeza, Deus vai honrar a sua fé, se você tem um voto, um propósito, uma oferta de amor, que você queira nos enviar, somos carentes, meus queridos, nós vivemos da obra, não esbanjamos não, não pense que porque a gente está nas redes sociais, a gente esbanja, não esbanjamos não, nem é isso tudo não, pelo amor de Deus, precisamos se somos carentes, independentes, e o que você, não importa o valor que você nos envia, nos abençoa grandemente, nos sustenta aqui, nessa obra missionária, não é, não deixa de ser, missionária, fazendo a obra do Senhor, cumprindo o índice do Senhor, então, no mais, meus queridos, vem conosco, então, sim, se você tem algum voto, propósito, ou oferta que queramos enviar, aqui na descrição do vídeo, eu deixo tanto pix, quanto o número, dá conta para você fazer o depósito, isso vai de acordo com aquilo que você tem disponibilidade, é claro, mas fixado, sempre só posso deixar um, por isso eu deixo o pix, mas, embaixo está, na descrição, o pix, ou o número da conta, tá bom, que Deus te abençoe poderosamente, um forte abraço, beijo está lá no seu coração, e até o próximo vídeo, eu vou, beijo está lá no seu coração,